O nosso mandato, ele se caracteriza muito pelas fiscalizações. E acaba que a gente recebe muitas reclamações, principalmente da população da região dos Lagos, doutor Serginho. Você sabe que eu tenho comércio na região dos Lagos, me faço presente. Respeito a forma que a ProLagos trata a população da região dos Lagos. Essa empresa que hoje é campeã de reclamação no Procon, ao lado da Enel, ao lado da Nartos, entre outras, nós temos que agir, mas com veemência contra a ProLagos. A população não pode pisar na lama, morar do lado do esgoto, dentro do esgoto. E há ProLagos prestando desserviço àquela população. Nós vamos ter uma próxima reunião da CPI do Serviço Delegado. Nós temos que dar porrada diretamente na ProLagos, doutor Serginho, porque a população não pode sofrer com aquele descaso. Fazer também, vamos sim, a revisão, mas sem que aumente a tarifa para a população. A população não pode sofrer no bolso com essa revisão. E cobrar do presidente da Gernesa, agilidade nisso. E aí vamos convocar o presidente da Gernesa para estar no dia 8 na CPI do Serviço Delegado. Para que a população da região dos Lagos, eu falo, Cabo Frio, Araroma, São Paulo, Aldeia, Búzio, entre outras, não sofra com esse serviço prestado pela ProLagos. Obrigado. Obrigado.